Música Há algum tempinho atrás eu decidi criar um blog de literatura, o endereço é esse daqui. Foi assim, há um ano atrás eu encontrei uma escritora numa livraria, nós conversamos e ela falou que ela tinha um site de literatura que ela divulgava os textos dela. Ele chama Diários da Bicicleta. Quando eu entrei eu achei muito legal esse projeto dela, que tinha todos os textos dela, o nome dos livros. E eu fui entrando em blogs de mais escritores, o Na Contramão do Pelo Contrário, o Cadê o Revisor, Garota Bossa Nova. E eu pensei assim, por que eu não criaria um blog para divulgar meus textos também? Eu já tive ideia para vários livros. O livro que eu atualmente estou rascunhando é sobre um livro de poesias, de muitas poesias que eu escrevo. E algumas estão no meu blog. E eu vou reuni-las em um livro. As poesias, os apólogos, os contos, as ideias, tudo. Música